Ora vem, Senhor Jesus É o som da minha alma que espera por ti Ele vem sobre as nuvens do céu Ao som da trombeta a tocar É o noivo voltando pra mim E eu regressando ao lar Ele vem sobre as nuvens do céu Ao som da trombeta a tocar É o noivo voltando pra mim E eu regressando ao lar Ora vem, Senhor Jesus Ora vem, Senhor Jesus É o som da minha alma que espera por ti Ele vem sobre as nuvens do céu Ao som da trombeta a tocar É o noivo voltando pra mim E eu regressando ao lar Ele vem sobre as nuvens do céu Ao som da trombeta a tocar É o noivo voltando pra mim E eu regressando ao lar Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera no Senhor Por que dele vem a tua salvação? Há uma promessa antiga Que se renova todos os dias O meu Jesus voltará E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima E não haverá mais dor Nem morte E nem choro Por que te abates, ó minha alma? E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque nem cedo Jesus será Ele vem sobre as nuvens do céu Ao som da trombeta a tocar É o noivo voltando pra mim E eu regressando ao lar E eu regressando ao lar E eu regressando ao lar Ele vem Ele vem Ora vem, amado meu Eu te espero, te espero anderer E eu regressando ao lar E eu regressando ao lar